Quem sabe faz ofício. Povo missioneiro, Portal Rádio Cidade S.A. na cidade de Boçoroca, terceiro encontro de confrarias, que iniciou ontem com belíssima performance. Conversei já com outras autoridades, com outros artistas, e nesse momento recebo aqui, junto ao Portal Rádio Cidade S.A., José Dirceu Dutra, além de escritor, produtor rural, homem de letras, homem que tem o dom da oratória, um dos maiores poetas e declamadores do Rio Grande do Sul, mas muito mais do que isso, homem que enxerga além da matéria, porque ontem os versos que apresentou sobre o evento sinistro acontecido lá em São Miguel, com o título de Sinais, resgatou algo que transcende as matérias. Isso é coisa de missioneiro, né? Primeiro meus parabéns, e depois como é que tu nos apresenta este espetacular evento e a tua participação, muito nobre neste evento aí. Olha, eu te agradeço muito as tuas referências bondosas, mas... São verdadeiras, não são verdadeiras. Tenhas a certeza de que, assim como você, recebemos modestamente e humildemente uma iluminação, às vezes, que faz com que a gente escreva além da vida. e fomos felizes naquele poema. Eu fiquei muito contente por ter atingido a alma das pessoas, eu dizia. Sem dúvida. E quando vem de você, que é um historiador, que é um poeta, que é um conhecedor dessas coisas todas, eu, sinceramente, me emociono muito. Porque aqui estamos vivendo um momento para criarmos um novo mundo de energia repartida entre nós todos. E por isso mesmo, estamos hoje aqui no Monumento Anuel Guarani, resgatando para o mundo, eu diria, Silvano Saragoso, meu irmão Silvano Saragoso, para o mundo, uma obra dessa magnitude, cujos valores chegaram em novembro de 2015 a R$ 118 mil, sem um centavo de dinheiro público, eu quero aqui ressaltar. Quero dizer que a comunidade rio-grandense é dona deste monumento que não nos pertence, pertence ao mundo. Porque aqui temos esta obra feita pelo Vinícius Ribeiro, que está entregue ao turismo, que está entregue à história desse Rio Grande do Sul, por tudo que foi Noel Guarani aqui para nós. José Dirceu Dutra, ontem, quando anunciaram a sua participação no evento, em que o senhor anunciou um título de um resgate do sinistro, assim é chamado legalmente, naquele evento. Com o título de Sinais, me arrepiou, e vou dizer o porquê. Claudino de Luca estava presente, e eu tenho uma obra que eu recebi de madrugada em inspiração, quando me assopraram aos ouvidos, às quatro horas da manhã, eu acordei com um assopro no ouvido, dizendo assim, as estrelas são luseiros, dos incontáveis guerreiros, das missões que estão nos céus. Acordei, olhei em roda, não vi ninguém dormir de novo, aí o grito foi mais forte, as estrelas são luseiros, dos incontáveis guerreiros, das missões que estão nos céus. Eu digo, tá bem, tá bem, levantei, peguei o caderno e escrevi uma letra, Missioneiros Sinais, está gravado por Claudino de Luca e o de Menning, numa obra maravilhosa, que ainda não apresentamos ao público. Quando tu falou em Sinais, ele me arrepiou. Que coisa linda, esse contato que você tem com a espiritualidade, com a santidade, com o além, porque isso aqui não tem muro, não tem fronteira, tudo é contigo. E quando nós entendermos do que vale nessa vida, é a fraternidade, a solidariedade, o amor, a esperança, a alegria de viver, teremos um novo mundo, né? E é isso que a gente canta, não é isso? É isso, com certeza. A respeito desta obra que escrevemos, eu queria até dizer que respeitamos todas as matizes de conhecimento, mas entendemos de que a espiritualidade está presente mais especificamente naquele momento do tornado lá em São Miguel. São efeitos da natureza guiados pela espiritualidade, irmanados em sintonia com as santidades maiores, nos dando recados, meu irmão. E os elementos da natureza, né? Os quatro elementos que eu cito no poema ali. Os elementários, os enteais. Nos dando recados de que primeiro afetou a parte social, depois as ruínas, a parte dos anjos, aquelas obras que o humano considera intocáveis, mas que na verdade não é deles. Aquilo ali pertence a uma referência que se tem que fazer. Depois chegou num espaço maior até o hospital. Outras pessoas que têm vidência dessa forma, vieram falar comigo, eu fiquei muito feliz por ter atingido uma coisa que não é minha, mas sim algo que talvez a gente tenha recebido. E eu fico feliz também por você ter sentido aquilo que a gente sentiu. Enquanto não reverenciarmos essas imagens, enquanto não pararmos de invocarmos aquelas seis mil almas que foram ali ensanguentadas, elas não vão ter descanso. Eu digo assim com todo respeito, mas no momento tenho que dizer isso porque não tenho outra forma. Muito bem, o portal Rádio Cidade SA se sente muito alegre, muito feliz com a sua presença. E saiba que nós temos este canal aqui para servir nos amigos. Muito obrigado. E a nossa história missioneira. Muito obrigado, irmãozinho. Um abraço a todos. Muito obrigado.